A World Tênis garante a maior variedade de modelos, os melhores lançamentos e cobre qualquer oferta. Preste atenção nesses preços incríveis. São todos importados, novíssimos, com descontos de até 50%. E você pode pagar com cheque pré ou cartão parcelado em três vezes sem juros. As melhores marcas, a melhor loja e o melhor preço. Obrigado.